Olha aí gente, estamos aqui no Quipão, Quipão, casa de show Quipão, olha aí o que tem aqui, isso aqui está de acordo com o nome da casa, agora, estou aqui a convite do meu amigo Ângelo R. 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 Alves Corró, com a sua música nova, graças a Deus, graças a Deus, e com sua voz abrilhantou, e se Deus quiser vai ser sucesso, se Deus quiser, você já comeu aqui, já saboreou? Olha, bastante coisa, viu? Ele que fez o show primeiro, né? E aqui o Zé Quipão, tudo bem Zé? Vou falar aqui com a assessoria, nossa querida Nisse, que é baiana, região do Jânio Quadro, né? E, ô Nisse, vamos aqui, isso aqui é o que Nisse, isso aqui? Isso aí é o bolo da Índia, muito bom. Esse aqui é o bolo da Índia, e aqui a maçã, e isso aqui? Aqui é o, como é que fala? Baguete recheado de frango, baguete recheado de frango, baguete, isso, recheado de frango, tem aí no dia a dia, né? Isso, e aqui? Isso é o almoço maravilhoso, para lascar com a gente, né? Aí tem alguma coisa, você preparou alguma coisa diferente aí para nós, né? É uma torta, uma torta aqui, isso aqui é uma chiquinha, e já fica o padrão lá, para... Pessoal de... a turma já mexeu aqui, o Gabriel, sabe enquanto a gente estava tocando, ele deixou a sanfona no chão e veio aqui, né? Nisse, um beijo para a galera da sua região, viu? Prazer lhe reencontrar aqui. Prazer, é todo meu. Valeu, valeu. Seu Zé, a Graça não está aqui, né? É, ela está com os problemas de saúde, aí ela não veio. Tá certo, mas deixa eu ver um abraço para ela, a outra vez que nós estivemos aqui, ela nos recepcionou muito bem. Exatamente, é isso mesmo. Manda um abraço para ela aí. Obrigado. Tá bom? Valeu, Ângelo R. Valeu, velho de frango. Cara, tá aqui? Olha aí, gente, ó. Ó, já estou com o meu aqui. Cabelo frango, né? E outra, o meu chão que eu vou usar ele. É. Legal, então... Tem que representar o cara que me deu uma grande força, né? Estamos aí, ó. Parabéns pela música. Como é o nome da música, é? Estou com saudade. Estou com saudade, está no YouTube, né? Está no YouTube. Está no YouTube. A galera pode acessar lá. É... Ângelo R. O Moral do Forró. Moral do Forró. Participação de Trânsito Lopes. Participação especial de Trânsito Lopes. E lá está só a foto, né? Já. Está com as duas. Está com as duas. Galera pode já curtir em breve, quem sabe, um clipe aí para a galera. Se Deus quiser. Ok? Amém. Abraço. Seu Zé, pode chamar a banda para vir saborear? Oxente, demorou. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos chamar a galera. Vamos. Vamos lá. Vamos lá.